As primeiras equipes, né? Dentro de um todo no campeonato paulista. Mas a gente consegue ver trabalho, a gente consegue ver coisazinha em evolução. E a tendência é que nos momentos decisivos o Santos possa estar ainda mais forte. Passa embora, falei tudo, né? Tomei muito café hoje. Jair, boa noite. Sobre o Veríssimo, queria saber um pouco como foi a postura dele nesse período que ele estava fora, se recuperando. E principalmente o momento em que se houve a possibilidade de uma negociação dele ir para fora, um jogador novo. Vislumbrando inclusive a possibilidade, quem sabe, de ganhar mais. Uma situação principalmente pela idade dele. E se, além da postura dele, se você em algum momento teve conversa sobre esses aspectos com ele. Conversa demais com meus atletas. Estou sempre trazendo eles na minha sala para conversar. As portas estão abertas. Eu gosto de ajudar de alguma maneira, apesar da pouca idade. Já vivenciou muitas coisas que eles estão vivenciando. E a gente dá a nossa opinião. A decisão final é sempre do jogador. Como dentro do campo, a decisão final é sempre do treinador. Mas eu gosto de conversar. E ele é um menino que tem a cabeça muito boa. E está envolvido nessa situação, vai ou não vai. Mas fez questão de falar, o professor pode contar comigo, quero jogar. Já estou recuperado. Falei, opa, então vamos lá. Mais um reforço. Um jogador importantíssimo. Mas a gente sabe também que tem o mercado. Se amanhã ou depois ele sair, a parte técnica vai sentir falta. Mas a gente tem uma instituição, a gente tem uma situação financeira. Que a gente sabe também que se a proposta for muito boa, for bom para o jogador e for bom para o Santos, não vai ser o treinador que vai interferir. Então vamos lá. A gente fica nessa expectativa para saber se vai ou não vai. Mas o que mais é importante é que ele tem cabeça boa. Fez questão de jogar. Eu chamei para perguntar se ele queria jogar. Ele falou, pode contar comigo. Jogou, fez o gol. Então é importante que eu fico feliz por ele e que possa acontecer tudo que for melhor para ele e para a equipe do Santos. Jair, aqui. Queria que você falasse sobre a lateral esquerda. Você começou com o Caju hoje e depois no segundo tempo você colocou o Copete ali mais uma vez improvisado. Você tem ideia mais ou menos do que você imagina? Qual a diferença básica entre as duas? O que você imagina para o Clássico? Qual que te agrada mais para um jogo como esse do domingo agora? Quer que eu fale quem vai ser o titular? É, é uma boa ideia. Não, tem as duas possibilidades. A gente está dando oportunidade para o Caju. Realmente o Copete quando vem fazendo também vem fazendo bem. E eu ganho mais poder ofensivo mesmo ganhando a partida. Eu quis ganhar mais poder ofensivo ganhando o Copete na lateral e entrando com o Arthur, que é um menino que tem um contra um muito bom. Então tem essas duas situações. A gente vai ver, eu vou estudar melhor a equipe do São Paulo e saber onde se encaixa melhor essa situação do Copete como lateral ou ele já como externo. Queria que você falasse também da movimentação dos três jogadores da frente ali. No primeiro tempo a gente viu o Sacha e o Gabriel mais uma vez se alternando entre eles. Depois em algum momento mais para o fim do primeiro tempo você pediu para o Sacha trocar com o Copete. E aí depois no segundo tempo o Sacha ficou mais pela esquerda, o Copete lá pela direita. E depois do Copete veio para a esquerda você manteve o Arthur Gomes ali e o Gabriel o tempo todo centralizado. Isso vai depender muito de cada jogo ou você tem uma preferência? Não, cada jogo, cada adversário, para ser mais específico, dentro do que eu preciso. Dentro desses três atacantes eu tenho um que me dá mais um poder defensivo e tenho um que dá mais um poder ofensivo. Então dentro, analisando o adversário, o momento do jogo que eu estiver precisando, eu posso estar fazendo essas trocas. E até mesmo o Gabriel fez uma jogada de externo pela esquerda que o Mapeano Vitor não conseguiu fazer o gol. Ia ser uma volta perfeita para ele. Mas a gente ganha muita mobilidade, versatilidade para esses três atacantes leves. A gente perde a referência, nós não temos aquele cara de área, o 9, o 9, 9 que a gente fala. Mas você ganha em troca de posição, mobilidade, velocidade, mudança de direção, tudo que for relacionado à velocidade. Então essa vai ser a equipe do Santos nesse terço final. Jair, você disse que conversa bastante com os seus jogadores. Como é que foi a sua conversa com o Gabigol, com o Gabriel, neste retorno ao Santos? Ele volta, dois jogos, dois gols. Como é que está a cabeça desse menino? O que você conversou com ele? Eu faço uma anamnese com todos os meus atletas. E a gente fala um pouquinho de tudo. E a gente fala um pouco da vida profissional, da vida particular também, o extracampo, que eu acho que é importante. E eu, como educador, eu acho que eu tenho a responsabilidade de tentar ajudar todos os jogadores da melhor maneira possível. Não só no campo, mas extracampo também. E o Gabriel está muito focado na volta dele, desde que ele falou. Ele sabe que realmente não viveu um grande momento na Europa. Ele sabe o que mais me chamou a atenção. E que isso, para mim, a maior virtude de um ser humano é saber onde errou. E ele reconheceu. Então, com certeza, ele volta apesar de jovem, mais maduro. E querendo não mostrar para as pessoas que ele não foi bem. Mas para ele mesmo, sabendo do potencial dele. E é um menino da vila, né? É uma referência nossa aqui, apesar da pouca idade. Teve outras chances, deu uma assistência também. Então, vai ajudar bastante. Vai ajudar e o mais importante é que ele está focado, motivado. Ele é muito competitivo. E isso, para mim, é fantástico. Então, fico muito feliz. É cedo, a gente sabe. Mas o Gabriel tem tudo para fazer um grande ano junto com a equipe do Santos. Jair, aqui. O pessoal estava falando aí, três jogos sem vitória. E a exigência para um time como o Santos é muito grande. Agora, o Gabigol, por exemplo, tem dois jogos. O Vitor voltou hoje. Tem peças que você pode utilizar que ainda nem entraram. O quanto esse Santos ainda vai crescer? Porque é muito início de temporada. Tem exigência pelos resultados. Mas a gente está vendo uma modificação aí que ainda vai acontecer. Exatamente. Você falou tudo. A gente está no início. É muito cedo. Tem muita coisa para melhorar. Muita coisa para trabalhar. E essas coisas requerem tempo para entrar no automático. Algumas variações ofensivas, defensivas. A gente se preocupa muito com cada momento do jogo. Cada origem que a bola sai do jogo. Isso requer tempo. Mas eu estou muito contente. Eu falei isso lá atrás, desde que eu cheguei. Porque a resposta dos jogadores tem sido muito boa. Eles abraçaram a causa. Abraçaram a ideia. Então, eu fico feliz. Fico tranquilo. Porque eu sei que as coisas vão acontecer. Porque eu estaria preocupado se eles não tivessem abraçado a causa. Mas eu estou vendo eles super motivados. Querendo melhorar. Sabendo onde erraram. A gente se cobrando muito. Então, a equipe do Santos. Apesar de estar... A gente saiu atrás das demais jogadores que não fizeram pré-temporada. Muitas perdas. Nessa situação de contratação. Demora, não demora. Mas a gente está trocando o pneu com o carro andando. Que a gente fala. Mas a tendência é que quando a gente parar no nosso pit stop. A gente possa estar mais forte ainda. E dar alegria para a nossa torcida. Que é o mais importante. Jair. Aqui. Boa noite. Nessa resposta sobre o tanto que estava incomodando esses três jogos sem vitória. Você falou sobre equilíbrio. Eu queria que você falasse um pouco sobre não sofrer gols hoje. Quanto que estava incomodando? Você iniciou essa rodada com sete gols. Sofridos em seis jogos. Muito, né? Esse alívio por não sofrer gols. E mais. Para o jogo contra o São Paulo. O David Braz era sempre a figura certa ali na zaga. Passaram quatro parceiros. E agora, sem poder contar com ele, o que é que você está imaginando? Mais uma pena. Você quer saber o meu time de qualquer jeito. Não, era ele. Ele era o outro. Não, assim, o David vai fazer falta, lógico. A gente vai ter que mudar mais uma vez a nossa linha de defesa. Isso não é bom. E sobre tomar gols. Ah, é importante. Quando a gente fala em defesa, a defesa quer não tomar gol. O ataque quer fazer gol. O nosso preparador físico quer que a gente não tenha lesão. É uma junção de clusters dentro de um time, sabe? Cada um vendo o seu setor. Que é legal. A gente tem que se cobrar. E fico feliz pela nossa equipe não ser vazada. A gente sabe que a tradição do Santos é uma equipe sempre de fazer gols. E quando você joga ofensivamente, a tendência é que você possa sofrer mais gols. Mas desde que a gente sofra dois e faça três, quatro. Porque a gente vê a equipe do Santos sempre jogando para cima. E é assim que a gente está dentro do campeonato. Com o maior número de um contra um certo. Maior posse de bola. Maior cruzamento. Maior escanteio. Enfim. Maior duelos ofensivos. Ganhos no terço final. Então a gente está sendo uma equipe ofensiva. Como o Santos sempre foi. Mas agora buscando esse equilíbrio, como você falou. De sofrer menos gols também. A gente pode ser uma equipe ofensiva. Mais equilibrada na parte defensiva também. E quanto menos sofrer gols, a gente fica mais próximo da nossa vitória. Jair, boa noite. Boa noite. Parabéns pela vitória. Obrigado. Jair, você falou uma vez que você não ia dar sua cara ao Santos. O Santos já tem sua própria cara, seu próprio estilo. Com esse grupo que você tem nas mãos atual, você acha que vai encontrar com esse grupo a magia, essa cara do Santos? Eu estou bem satisfeito com a performance dos jogos. Não estava com os resultados. Vocês têm toda a razão. Eu não vou nunca discordar disso. A equipe do Santos tem que ganhar. Mas se você ganha jogando mal, o nosso último jogo, as duas bolas que nós sofremos o gol, a bola desviou. Uma, a bola desvia e sobra para o atacante lá que faz o gol. E na outra, o cara bate uma bola rasteira, uma falta lateral rasteira. Passa por três jogadores nossos. O zagueiro dos caras bate de três dedos e acerta o ângulo. Aí tu fala, meu amigo, está difícil. Né, campeão? Ele reconheceu. Aí você fala, gente, isso não é falta de trabalho. Isso é um acaso. Então, quando essas coisas estão acontecendo, você não foi amassado. A gente não foi amassado pelo Palmeiras, a gente não foi amassado por nenhum adversário. Aí você fala, caramba, a gente não está conseguindo jogar. O time não está criando, não está rendendo. Mas não era o que estava acontecendo com o Santos. Tanto que a gente hoje conseguiu criar e fazer essa, volto a falar da palavra junção, né? Que é a performance com o resultado. Então, quando você está performando bem, a chance da vitória está sempre mais próxima. Ela chegou hoje e espero que ela possa continuar. Sabemos de dar força do São Paulo. Ele jogando na sua casa. Mas o Santos vai para vencer. Vai para jogar seu jogo. Jogo apoiado. Um jogo buscando sempre a posse de bola. A gente quer continuar sendo a equipe com mais posse de bola do campeonato. E fazer essa junção com os resultados. Você já disse, né? São Paulo e Santos, as duas equipes que têm o maior poste de bola neste início de campeonato. O que você espera desse duelo? Como desequilibrar isso? Como fazer o Santos sair do Morumbi com o resultado?